Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Astolfi. Você já deve ter tido a impressão de que as coisas estão piorando no mundo, e principalmente aqui no Brasil. Nós temos nos tornado cada vez mais um narco-estado, com o crime permeando cada vez mais todas as esferas da administração pública, a corrupção praticamente como a única forma de governo no país, sem contar a sociedade em si. Antes nós fazíamos coisas erradas, como a humanidade sempre fez, mas sabíamos o que era certo e o que era errado. E a nova estratégia do mal é confusão, que as pessoas não tenham mais certeza se estão de fato pecando, se estão de fato errando. Isso é bem nítido entre os jovens, cada vez mais confusos. Se você está tendo essa sensação, saiba que nós estamos vivendo o apocalipse. E isso não é uma coisa ruim, mas é o fim dos tempos como nós conhecemos. A humanidade vai deixar de ter esse ciclo de história que sempre teve. Para o cristianismo isso é uma coisa boa, porque significa que Deus vence no final. O diabo vai sempre fazer grandes estratégias, dominar toda a situação, mas Ele só consegue fazer castelos de cartas, porque tudo é corroído, tudo que Ele faz acaba. Então tenhamos fé que esse sim é um momento de alegria, não é um momento de tristeza. Se o mal cresce, significa que Ele está em desespero. Desespero porque sabe que seu tempo está acabando. Obrigado. Obrigado. O que é isso?